Alô, 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 queridas amigas, queridos amigos, hoje quarta-feira mais um vídeo do seu blogueirinho, blogueiro, blogueirão, versão segunda onda, em plena campanha a favor da vacinação, mas esperando que as coisas melhorem. Enquanto isso, né, estamos aqui todas as semanas trazendo as novidades, os tais dos conteúdos que esses dois aqui ficam, pá, extraindo, tirando o meu couro. Mas é sempre um prazer estar aqui. Hoje, o vídeo que nós vamos fazer é uma sugestão da Carol, muito boa, que me fez puxar pela memória, o que é sempre um problema. Eu tenho uma memória muito boa e, ao mesmo tempo, muito inconstante ou quase pontilhada. Lembro de alguns eventos com muita precisão, outros me escapam e as razões são sempre múltiplas. Mas eu vou, listei aqui, ela tinha pedido cinco, eu listei dez. Fatalmente vai acontecer o que sempre acontece depois que o vídeo ficar pronto, eu vou me lembrar de outros tantos, mas faz parte da vida e do folclore também deixar algumas coisas, né, digamos, para as futuras gerações. Como vocês sabem, eu tô, né, na estrada, exatamente, há muitos anos. Ano que vem, devo completar 40 anos desde o primeiro show dos Titãs, embora a primeira vez que eu subi ao palco foi em 79, ou seja, lá se vão 42. Mas vou começar de novo, através daquilo que eu considero que é a minha, o meu histórico profissional. Comecei, como todos sabem, com os Titãs, em 82. Mas isso que eu vou contar, o fato número um, provavelmente em 84, no máximo em 85. Por quê? Lançamos, né, nosso primeiro disco e, como era de costume naquela época, as bandas, iam se apresentar na televisão com playback, ou seja, dublando a sua própria gravação. Quando fazemos o programa do Chacrinha, na Rede Globo, era de praxe, na, na, digamos, na, na parceria, né, assim, na negociação, tal do Jabá, que nós fizéssemos apresentações em clubes, em geral, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com os nossos sucessos. E o nosso sucesso, no caso, naquele momento, era apenas Sonífera Ilha. Os Titãs, a gente sempre ficou, era um pouco incomodado com o fato de fazer uma dublagem. E tínhamos uma coreografia, tínhamos uma coreógrafa, Silvia Bittencourt, e fazíamos, né, além das vestimentas, das nossas roupas, coreografias para as músicas, os singles, as músicas de trabalho. E é a tal famosa coreografia do Sonífera, ele... E a história, o perrengue é o seguinte, fomos fazer um playback num clube, não me lembro aonde, a cidade, e era costumeiro que tocassem a música, que dublavam, ficassem tocando numa vitrola. Então, eu vou juntar dois perrengues. Um deles, a gente tocando num palco, o palco mambembe, né, pulava, e como a gente pulava, o palco, digamos, se movimentava, e isso afetava. A gente pulava dançando, e eu lembro que o disco ficava pulando. Ou seja, a música não tocava continuamente, porque era uma evidência de que estávamos dublados. Quem sabe, quem tem uma vitrola, sabe quando um disco pula. Mas o caso em questão, é, eu estava num palco, no canto, era um palco pequeno, e eu era o último. E eu me lembro que eu fui dançando, e fui me movimentando, e caí do palco. Caí do palco, e felizmente, o palco não era muito alto, e tinha uma torre de luz, assim, apoiada, e eu lembro que eu caí, e pá, a torre de luz me segurou, de alguma maneira, caí logo no chão, eu peguei, com o trabalho, subi, e voltei, retombei, na maior naturalidade, provavelmente, poucos perceberam do que havia acontecido. Esse é o perrengue número um. Número dois é um clássico. Um clássico que é, indo para o show, já veio um revés, né, com um meio de transporte. Há inúmeros desses, mas eu me lembro de um, eu me lembro de dois, né, agora eu estou me lembrando de vários, mas dois pitorescos, é o clássico. Você está na estrada, pá, o show marcado, em cima da hora, pá, quebra o carro, e aí aquela maior tensão. Nós tínhamos dois, nossos empresários eram o Jonas, que eu não me lembro o sobrenome, e o Aldo Gueto, e a gente estava num Galaxy, né, Ford Galaxy, rabão de peixe, e eu lembro que quebrou o carro na estrada, aquela coisa. Isso é, digamos, do início, né, quando você vai no carro, o próprio empresário dirigindo e tudo mais. Foi chato, porque quebrou o Jonas, foi lá, levantou o capô, e depois alguém caiu o capô, perdeu a mão dele. Não foi nada grave, mas foi assim, estou isso me lembrando. Mas o mais engraçado foi, uma vez, no interior também, não me lembro exatamente qual cidade, eu me lembro só que era durante o dia. Tá, quebrou o carro. Cabe lembrar vocês que nessa época não era, tinha celular, liga e tá, beleza. Hoje o máximo que pode acontecer é se o celular tá sem sinal e você não conseguir falar, ou sem bateria. Não, não havia isso. Então a gente quebrou o carro, provavelmente uma van, alguma coisa assim. Daí tivemos que esperar passar alguém, infelizmente também próximo da cidade, que eu não me lembro qual, e daí foram, avisaram, e daí voltaram pra nos resgatar de uma carreta, um trator com uma carreta. Até lá fomos os oito atrás da carreta e chegando dessa maneira extremamente glamourosa pra fazer o nosso show. Essas são inúmeras das variáveis. A número três é sensacional. De novo, os tais playbacks do Rio de Janeiro. No primeiro momento, eu me lembro que nós íamos de Kombi, os oito numa Kombi, e tinha um assessor do Chacrinha que chamava Fuscão. E eu acho que era ele que tava dirigindo. Não, mas enfim. E era um negócio, cara, era uma loucura. A gente saía, eles nos pegavam no hotel, sei lá, nove da noite. E a gente ia e rodava vários clubes, chegava de volta às cinco, seis da manhã. Era divertido, mas bem puxado. Quando fomos ficando mais famosos, conquistamos algumas regalias. E uma delas foi que não íamos mais de Kombi, íamos sim em dois táxis especiais, dois opalões. E daí ia o Motora, um de nós na frente e três atrás. Nessa época, mais uma vez, lembro a vocês que não havia celular. E não havia rádio entre os dois motoristas. E saímos do hotel com uma planilha. Ah, nós vamos fazer em Pavuna, Belfort, Roxo, não sei o que lá, cinco. As cidades diferentes. Mas deu uma confusão. Os motoristas foram pra clubes diferentes. E evidentemente havia um horário a ser cumprido. E o que aconteceu? Nós chegamos nesse clube. Cadê o outro carro? Não vem. Não está aqui. Enfim, conseguimos saber que tinham ido pra outra cidade. O que nós vamos fazer? E era um lugar, cara, tinha muita gente. Clubes bombados de gente. O palco era muito alto. Uma coisa de, sei lá, seis metros, assim. Ah, o pior de tudo é que a música de trabalho em cristão era toda a cor que o branco cantava. O branco, evidentemente, tem um rosto, né? Uma personagem forte, marcante, característico. Não passava despercebido. E o nosso empresário, e ficamos preocupadíssimos de como nós vamos fazer pra dublar uma música cujo cantor não está presente. Um grupo de oito aparecer com quatro. E o Billy Bond deu a seguinte ideia. Nós vamos entrar. Eu vou entrar, subir com um bolo de dinheiro. Notas, não sei de qual era a moeda corrente. E vou jogar num lado do palco e vocês entram, fazem duas músicas e pá. E a gente foi uma coisa chocante. O Billy Bond é um cara enorme. Subiu, começou a jogar dinheiro. As pessoas foram todas pra lá, pulando pra pegar o dinheiro. Tocando a música. O Charles dublou toda a cor. O Charles dublou. Foi uma das coisas mais surreais que eu já vivi na vida. Nos encontramos depois no terceiro... Eu não sei o que aconteceu no outro clube. Nunca... Não me lembro, pelo menos, do que foi... Do que narraram os outros quatro. Eu testemunhei essa loucura. Foi inacreditável. O item número quatro é... Uma história que se passou no Clube Caissara, em Santos. O Clube Caissara é um clube histórico, na história do rock. E acredito, da música dos anos 80. Todas as bandas se apresentaram lá. Era um clube bombadaço, cara. Maravilhoso. E um clube cujo o salão, onde haviam shows, eram shows, era enorme, era retangular num segundo andar. E justamente porque havia aquele negócio de engenharia, de ter uma... Como é que se diz? Eu não sei o termo técnico disso. A superfície, ela tem um grau de uma maleabilidade para se movimentar. Porque ficava muito cheio. Então tinha uma coisa maluca, né? Os shows lotados. O palco pequeno. E eu me lembro de subir. E isso era a madrugada, cara. O camarim era um lugar pequeno. Tinha uma escada em caracol. A gente subia, caia na boca do palco. Pá! Tocar. Era emocionante. E eu me lembro de, assim, as pessoas cantarem, pularem, dançarem. E as caixas de som, assim, iam balançando, né? Era um negócio meio tenso, assim. E houve um show que caiu a energia e não voltava. Esse negócio é sempre uma merda, né? Porque quebra o barato, corta uma onda, né? E não há o que ser feito, né? Tem que esperar o gerador. Naquele caso, eu não me lembro. Se eu sei que aquilo demorou pra caralho. A plateia começou a ficar meio ensandecida. E eu me lembro do Paulo Miklos ir lá na frente e cantar a capela. Alguma música e até conseguir esperar voltar a energia. Mas foi tenso. Esse é um caso clássico. Em inúmeros outros shows isso aconteceu. Mas é um perrengue danado. O número cinco. Bah! Esse é um perrengue que, na verdade, não aconteceu num show, né? Embora aqui o exemplo é na estrada. É uma história ridícula. Eu estava em Salvador com a Marisa Montes. E era num mapa... Eu me lembro exatamente qual é a razão da nossa viagem. Daí descemos pra jantar. E eu tinha uma... Durante muitos anos eu tinha rinite muito grande. E a gente começou a jantar e assim que chegou o prato tinha um ventilador bem na minha cara. E de alguma maneira aquilo me fez. E eu dei um espirro que foi uma bomba. Eu lembro que eu espirrei e senti uma dor absurda aqui na minha lombar. E não conseguia comer de tanta dor. E lembro que eu não conseguia andar. Eu voltei para o quarto meio como de caranguejo, assim. E uma dor absurda. Lá eu não conhecia ninguém. Eu lembro que... Não sei se foi através do Caetano, arrumaram um acupunturista. Mas aquilo não se resolveu. E eu tinha um show marcado. Eu tinha que voltar para São Paulo para ir fazer um show. E não pude fazer o show. Não tinha condição de sair da cama. Lembro que avisei a eles e em cima da hora. Isso é um maior perrengue, cara. Já aconteceram inúmeros desses. Agora eu estou me lembrando de vários. Esse é também um clássico. Faltar alguém. E daí eu lembro que Fernando Nunes, meu grande amigo contrabaixista, talentosíssimo, conseguiu em talvez algumas horas pegar. E foi lá em Pato Branco a um show clássico onde Fernando Nunes me representou, pois eu estava sem condições de me movimentar, prostrado num quarto em Salvador. E estamos aqui. E o item 6, curiosamente, também se deu em Salvador e foi um negócio muito tenso. Em Salvador há um lugar magnífico onde sempre faço shows memoráveis, encantadores, inesquecíveis, que é a concha acústica do Teatro Castro Alves. E a concha, na sua longa história de serviços prestados à música brasileira, sofreu ao longo da sua vida algumas reformas. Esse show é de uma época onde não havia a cobertura que há hoje, que é em cima do palco. Nessa época, portanto, era céu aberto, o palco estava céu aberto. E nós estávamos, eu acho que era na turnê do Blaise Quibon, porque eu lembro que Arnaldo estava com a gente, e caiu uma chuva absurda, um temporal desses, que impediu, era impossível tocar, nós entramos, estava lotado, 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 transbordava de gente, o público ansioso, e a gente entrou, e não conseguimos tocar, não pudemos tocar, tocamos uma ou duas músicas, daí começa aquela loucura, começa a dar choque, pifa, equipamento, etc, etc. E a plateia se irritou, se revoltou, e eu me lembro de começar a jogar, e jogaram pedras, foi um negócio tenso. E a tensão maior foi porque tivemos que sair e ir embora, não havia condição, dentro de novo de uma Kombi, ou de uma van, era um carro, e a saída do artista, de quem estava lá, era a mesma da plateia. E eu lembro que estava toda a plateia saindo, indo embora, foi uma imprudência absurda, e nós estávamos dentro da van, e todo mundo viu que nós estávamos indo embora, e putos da vida, e eu lembro de começar a balançar o carro, meus amigos, foi uma barra pesada, passei muito medo, muito medo. Enfim, sobrevivemos, e a concha, não sei se por conta desse episódio, mas provavelmente por impedir, evitar que isso se repetisse, tem uma cobertura hoje. O sétimo episódio, é engraçado e tenso também, todos esses perrengues, no fim, hoje eu posso lembrar deles, dessa forma jocosa, mas barra pesada, velho. Esse aqui, menos, mas foi uma coisa, uma situação inusitada também. Acústico, então, 97, 98, Olímpia, grande casa de shows aqui em São Paulo, distância, arrebentados, bombados, a gente fazia sessões duplas, de show de quinta a segunda-feira, era uma loucura. e tinha um problema de censura, nessas casas noturnas, e todos nós com filhos pequenos, e empolgados, era um barato ir para lá, e juntar os filhos no camarim, e a gente tinha uma manha, porque tinha que esperar o show, começar, e daí levavam as crianças para um camarote, assim, despistava, e dava uma certa bandeira, não dava a bandeira, de que tinha menores ali. E eu sempre falei, como assim, meus filhos, filhos dos meus amigos, não podem assistir, uma coisa inocente, né? Isso me parecia errado. E de alguma maneira, eu fiquei sabendo, que tinham implicado, tinham retirado as crianças, lá do camarote, e elas tinham que ficar presas, vamos dizer assim, no camarim. Me revoltei, e de uma forma também, quase, hoje eu reconheço que injusta, eu falei assim, fiz um discurso, né? Assim, tipo, indignado, e falei dos seguranças, chamam eles de gorilas engravatados, o que deixou-os completamente enfurecidos, e, provavelmente, os seguranças também eram policiais. E eu me lembro do Edu, Eduzão, nosso produtor, falando, bicho, eu lembro que eu olhava para a boca do palco ali, e estava tendo uma confusão, subiram, e estavam falando, Nando, segura aí, porque querem te interromper o show, e te levar preso. Então, tinha uma coisa, e ele, acho que foi contornado, porque eu não fui preso. E acabei tendo que me desculpar, porque, afinal de contas, de novo, né? Eles estão ali, é uma ordem do juizado de menores, não tem nada a ver, e eu acabei sendo, não era culpa deles. Esse negócio de polícia, não teve um outro show, que o Branco também falou alguma coisa, pô, eu gostaria de lembrar, mas não me lembro nem o que ele falou, mas daí foi o pior, em Minas Gerais, Minas Gerais, nos anos 80, era sujeira, velho, sujeira. Pegaram o Branco, levaram para uma, o Branco falou alguma coisa, subiram, ou depois do bis, arrancaram, levaram para uma sala, trancaram, e a gente apavorado, falando, bicho, vão bater no Branco, né? Foi só um terror, não aconteceu nada. Vixe Maria. O oitavo, que já é mais do que oito, é engraçado também. Isso é anos 2000, exatamente, no ano 2000, porque gravei, em fevereiro, o Para Quando, meu segundo disco solo, os titãs estavam em férias, e eu tinha gravado em Seattle, e trouxe Barrett e Alex para o Brasil, paguei, viste de trabalho, uma fortuna e tal, crente que ia ter uma turnê bacana, e nada disso. A única turnê que eu consegui fazer, montamos show, estava com eles aqui, foi, graças a minha querida, Ira Carvalho, fomos para o estado da Bahia, de ônibus, do Rio de Janeiro para lá, poucos shows. e um deles era em Feira de Santana, que eu também, não tenho muita certeza, Cambrai pode me desmentir, ou confirmar, mas eu não tenho como, mas que seja. E de tarde, tem uma coisa que é típica, em geral, tem os horários, a passagem de som, cinco da tarde, quatro e meia, quando começa a atrasar, é porque alguma coisa deu errado, nunca é boa a coisa. e eu me lembro que está às cinco, cinco e meia, seis, seis e meia, sete show, era sei lá, dez da noite, falei, o que está acontecendo? Daí veio o Felipe, empresário, Felipe Casqueira, no meu quarto, falou, estamos com problema, o som é ruim, não tem ninguém, não vendeu nenhum ingresso, estamos pensando em desmarcar, não tinha público. E daí eu falei, não, ou vendeu, sei lá, uma meia dúzia. falei, não, vamos fazer, vamos fazer. Então tá, então vamos montar, tinha montagem, daí fomos, e com esse atraso, a gente acabou passando o som muito próximo do horário do show, e foi uma coisa maluca, porque a gente chegou no palco, e era de noite, eu me lembro, e tinha algumas pessoas ali, e na verdade, a minha memória é o seguinte, que começamos a passar o som, e já estava quase na hora do show, e já tinha a gente lá, então a passagem de som virou o show, emendou o show, e eu me lembro que tinha 11 pessoas, na minha cabeça tem esse número, e cara, isso aí é uma briga entre as pessoas, eu nunca vi nada tão maluco, 11, quase mais gente na plateia do que no palco, e eles não se entenderam, e eu lembro que saiu uma porradaria, a gente ficou chocado, eu lembro que tinha um maluco, que ia na beira do palco, com a carteira da OMB, querendo tocar, foi um negócio surreal, e da mesma maneira, é incrível, porque shows caídos, ou vazios, tendem a ser, digamos, muito depressivos, e exigem, eu sempre fiz, é uma coisa, eu faço show, raríssimos shows foram cancelados, por essa razão, ou por minha decisão, eu sempre decidi tocar, um cara, paga o ingresso, toco para ele, não é fácil, mas quando você vira a chave, é maravilhoso, porque você está ali, e falou, esse cara, é para ele, é para você, é para vocês, e naquele cara, eles fizeram o show para a gente, eu lembro que foi, bizarro, chegamos ao item 9, que é, ah, esse é um clássico também, esse é um show famoso, não tem muitos anos, 5, 6, P12, Santa Catarina, Floripa, Jurerê, casa tradicional, onde deveria ter feito show, esse ano eu não fiz, porque não está tendo show, evidentemente, aconteceu o seguinte, eu tenho, essas logísticas, para fazer show, são sempre, complexas, né, porque um dia é numa cidade, outra, a minha banda é do Rio de Janeiro, uma parte da equipe é do Rio de Janeiro, enfim, não me lembro por que razão, eu já estava em Floripa, Bânia estava comigo, e de manhã soubemos, a equipe toda ia embarcar, por Viracopos, era um voo da Azul, domingo, sempre, Jurerê é domingo, e domingo a rede é pequena, cancelaram o voo, e aí, deu um maior problema, problema, porque não tinha, eles tiveram que fazer uma nova logística, completamente, e eu me lembro que o único voo que a banda, a equipe conseguiu, uma parte da equipe, exatamente, como eu te falei, uma parte estava lá, outra parte não, essa parte, teve que ir para Curitiba, e não havia voo direto, um voo que chegasse em tempo hábil, porque os shows no domingo são cedo, e daí estavam lá, e já tinha o celular monitorando, o que aconteceu, teve um acidente na estrada, Curitiba, Floripa já é uma pernada boa, e houve um acidente que fechou, e a gente sabendo, bicho, não vamos chegar a tempo, nós não, a banda e a equipe não vai chegar a tempo, e só eu estava lá, e eu me lembro que nos reunimos, fizemos um cálculo, eles iriam chegar, havia um limite, porque a casa tem que fechar, então eu tinha aquela questão, eu não podia atrasar, simplesmente para esperar, estava lutado, e resolvi fazer o seguinte, então eu vou fazer metade do show, só voz e violão, e a banda chega, e vai direto para o palco, mas isso exige uma outra logística, ou uma outra, que é, quais músicas, eu não posso tocar duas vezes a mesma música, no set, é estranho, então eu tinha que puxar músicas, que funcionassem, no voz e violão, para depois deixar os hits, as coisas, as músicas, para chegar a banda, e eles iam chegar, e chegaram, e chegaram depois, de, eu estava tocando, não vou me adaptar, e eu me lembro que, mal atenção, porque, uma coisa é fazer um show, voz e violão, com as pessoas esperando, esse show, num lugar adequado, outro é num lugar, todo mundo de pé, beira de praia, na animação, master e tal, e eu me lembro, que fui, fui lembrando no limite, daí chegou a banda, chegou a banda, e foram entrando, um de cada vez, e só que tinham que, meio que passar o som, acabou sendo um negócio épico, assim, deu certo, mas foi um sufoco, isso me fez lembrar de outro, vou contar agora, não está aqui, é o item, sei lá o qual, bem no começo, da minha carreira solo, mas eu já fora dos titãs, a gente tocou, num festival no Ceará, daí era, eu, Cambraia, pontual na guitarra, Maurão na bateria, Maurão na bateria, não me lembro, se era Alex, ou se era Maurício Barros, ou se nem, não tinha teclado, daí, a gente estava, fizemos esse show, o Mauro tinha se machucado, nosso baterista, alguma coisa na lombar, algum problema na perna, e ele, conseguimos fazer o show, lá, em Fortaleza, no domingo, de novo, domingo, domingo é o dia, parece que é, ali onde todas as coisas acontecem, de manhã, saindo de Fortaleza, o show era em Garanhuns, a gente iria de, Fortaleza, para o Recife, daí pegar uma van, o Mauro, de manhã, fala, eu não vou, eu não estou em condições, eu não consigo tocar, estava, tipo, arrastando a perna, eu falei, como assim você não vai, não vou, não dá para tocar, estou machucado, estou indo para o Rio, eu olhei para o Cambraia, e para o pontual, falei, mas o que a gente faz? Vamos, fomos, vamos pensar, a gente resolve, daí chegamos, no Recife, e daí, era o Festival de Inverno, lá em Garanhuns, e tinham dois palcos, o nosso era no Praça Pública, também, bastante gente, opa, bastante gente, daí, estávamos indo para lá, na van, comentando alto, o que nós vamos fazer? Vamos fazer acústico, temos que fazer acústico, pô, mas acústico, qual o repertório, o que funciona, vamos pegar essa música, que não estava no repertório, e tinha um rapaz, que estava ganhando a van, de repente, ele vira para a gente, fala assim, mas eu sou batera, daí eu falei, como assim, eu fui o primeiro batera, da nação zumbi, eu falei, que? eu sou o Jason, eu falei, mas velho, como, você topa tocar? ele falou, topo, daí eu falei, então, fechado, mas você sabe tocar alguma música minha? ele falou, sei, sei lá, Ciclo do Sol, Cegos do Castelo, eu falei, então, fechou, daí passamos o som, Jason passou com a gente, eu não sei quantas músicas, não me lembro, e foi um show histórico também, porque entramos, eu com a Embraer pontual, sentadinhos e tal, contei o caso, e daí, de repente, falei, mas agora temos um momento histórico, uma atração, tenho a honra de chamar aqui ao palco, Jason, eu acredito que seja esse o nome, se não for, me desculpe, primeiro baterista da Nação Zumbi, o Pilo está aí para me confirmar, depois eu me dá um pito, e ele entrou e foi um estrondo também, e virou aquele show, na verdade, gente, é disso que se trata, a vida na estrada, ela é feita de coisas imprevistas, de improvisos, há que se lidar, porque por mais que você ensai, por mais que sua equipe, está o imponderável, é isso, é a vida, e as pessoas estão lá, pagaram o seu ingresso, e querem aquilo, e como é que você vai explicar, pô, acordei com uma dor de garganta, fui farreei, não dormi direito, tem coisa que eu não vou nem entrar, porque aí, é perregaço, então foi esse show, teve um outro também, Mauro, teve um problema, fizemos com o Julián, o Julián me salvou em inúmeras ocasiões, agora estão vindo, na minha memória, coisas, inúmeras situações, justamente disso, de ter que mudar, o protocolo, aquilo que estava combinado, e o último show, vou encerrar aqui, tentei falar com o Diogo, para me lembrar, qual era a cidade, ele disse que isso aconteceu, antes dele estar trabalhando comigo, eu fazia ideia, de que fosse uma coisa mais recente, mas, esse foi um barra pesado também, porque, era um rodeio, em alguma cidade, então era um palco, desses palcos de rodeio, em geral, eles são em cima do lugar, onde fica o gado, né, porque, antes do show, o show era o encerramento do rodeio, então fica ali o gado, daí sai, que é uma coisa maluquice, né, e deu algum problema, que esse palco, ou foi o gado, que ficou há muitos dias, abalou a estrutura, ou foi mal feito, evidentemente, e, na passagem, antes, esse show não pude passar o som, mas eu já tinha ido para lá, e, de repente, a gente, eu estava ali, uau, uma gritaria e tal, cai uma parte do palco, de trás, não a parte onde estavam os músicos, ainda não, ninguém estava tocando, mas ali, bicho, fica um monte de gente, equipamento, trabalhadores e tal, caiu o palco, de uma altura, ou seja, um negócio, felizmente, ninguém sofreu nada, nada grave, acho que nenhuma escoriação mesmo, mas, uma coisa maluca, porque, né, não preciso nem dizer, então é isso, essas são algumas das histórias, que me lembrei, dos perrengues, há inúmeros outros, já estou aqui com eles, todos são meio, meio semelhantes, assim, conseguia, nesses 40 anos, nunca me acidentar, gravemente, não, não tem um, lembrei, esse é, esse é terrível, também, o último, prometo que eu vou encerrar, Titãs de novo, devia ser volume 2, 98, 99, fizemos um show no Sesc Pompeia, né, onde começamos, e esse show, também, domingo, na minha cabeça, tudo acontece no domingo, e daí, o show, era na choperia, né, palco baixo, mais ou menos, dessa altura aqui, e montado de uma forma horizontal, assim, né, ou seja, pouca, menos profundidade, mais largura, muita gente, e palco baixo é legal, porque daí você interage, né, vai na beira do palco, as pessoas estão nessa altura, tem uma, é gostoso, eu, eu sempre gostei de tocar, música, e daí, eu me lembro, no final do show, esse palco largo, tinha umas extensões, né, tudo palco preto, tudo escuro, e eu fui, na última música, agradecer, né, sair com o contrabaixo, e lá, no lugar, na beira do palco, mais longe, do centro, escuro, de repente, puft, eu caio, tinha um vão, e eu não enxerguei, porque, era um lugar, ninguém pôs uma fita, tipo, aqui não anda, e tal, e eu caí, e na hora que eu caí, tocando, foi o maior susto, e eu machuquei, a perna, de um jeito, foi 98, porque eu me lembro, que eu estava gravando, com você, meu mundo ficaria completo, e já, vou explicar porquê, e daí, uma dor absurda, absurda, eu achei que eu tivesse quebrado o fêmur, daí, eu lembro o Laurão, me içando, assim, acabou o show, eu estava agradecendo, estava agradecendo, já tinha terminado, daí, fui para o camarim, maior dor, ah, sei lá, daí, dá para voltar, dá, tomei, provavelmente, um escão, naquela época, um escão, dava, aquela, é, anestesiada, e eu lembro que a Vânia, chegou e falou, ah, mano, você está exagerando, sempre achando que eu, não tenho resistência à dor, toquei, fiz o bis, e lembro que voltei, acabou o show, entramos no ônibus, para nos trazer, de levar embora, e eu lembro que o ônibus saculejava, assim, e doía uma barbaridade, é daí que a Vânia falou, você está exagerando, para de frescura, sei lá o que, eu falei, está doendo, daí fui no médico, eu tinha fraturado o cóccix, que é esse ossinho aqui, porque eu lembro que eu bati na quina do negócio, e é uma dor, minha gente, é uma dor, é uma dor, e não dá para fazer porra nenhuma, e eu me lembro que foi nessa época, porque eu tinha gravação no Rio, do disco da Cássia, e daí, o que que se faz? Não dá para engessar, não tem nada, o que que se faz? Você põe uma almofadinha, dessas que parecem donuts, que tem hemorroida, azuis, etc, e lá fui eu comer a almofadinha, porque você não pode encostar o cóccix na superfície, e fiz a gravação. Então é isso, minha gente, alguns perrengues da minha vida, quem vai a show sabe que isso acontece, para quem já viu outros tipos de perrengues, já deixo aqui de novo minhas desculpas, hoje eu sou um rapaz ajuizado, aquilo que estiver na minha mão, nunca mais tem perrengue, mas não é assim, as coisas acontecem, a gente tem que se virar. Então tá, espero que vocês tenham gostado, quarta-feira que vem, a gente está aqui, a gente quer dizer, eu e vocês, vocês que estão inscritos, estão sabendo, quem não é, caiu aqui, porra, vamos colaborar, mas se inscreve, ajuda o artista desempregado, eu estou com saudade de ter perrengue na estrada, de fazer show no domingo, perder voo, cancelar voo, não tem mais nada, cadê a vacina, Pazuello? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.